Bom lá a todos e agora nesse momento eu estou na maior e na mais completa videolocadora de Franca e de toda a região. Estou na gramofone videolocadora e eu vou falar a respeito de alguns filmes que são lançamentos que chegaram recentemente aqui na locadora e são filmes que eu aconselho vocês assistirem porque possuem um diferencial. Primeiramente eu vou falar a respeito desse filme aqui que conta a história da vida e da obra de Bob Marley. Bob Marley ele era um músico que tocava reggae e ele morreu em 1980, 81, por aí, eu não me lembro agora. Mas esse filme aqui ele retrata muito bem de como ele chegou ao estrelato. Aqui conta a sua vida desde o momento em que ele nasceu num bairro pobre de Kingston, lá na Jamaica, até o momento que ele foi descoberto pelas grandes gravadoras e é claro, levou a sua mensagem de amor, de paz para o mundo porque as suas músicas falavam muito a respeito desses assuntos, de paz, de amor, aquele papo de hippie e tal, apesar dele não ser um hippie. E ele era muito ligado, assim, adepto à religião do Rastafari, adorador do deus Jha, o leão da tribo do Judá. Então eu aconselho vocês a assistirem esse filme aqui, você que é ligado em reggae, para você ficar mais ainda por dentro da história de Bob Marley. Um outro filme também que eu quero falar a respeito, que é lançamento, chegou mais ou menos umas duas, três semanas, é esse aqui. Sombras da Noite, com Johnny Depp. Esse filme é fantástico. Ele conta a história de um vampiro que volta no tempo para resgatar o amor de sua amada. E outro detalhe muito interessante nesse filme aqui, é que aqui aparece o Alice Cooper fazendo uma ponta, um show. Por quê? Porque é feito um baile, onde todas as pessoas vão, e esse baile, ele é animado por quem? Por Alice Cooper. E nada melhor do que ele, um filme de terror, com muito bom humor, tendo ele, o Alice Cooper, como protagonista do show. E toca muita música legal dos anos 70, sabe? Aqui você encontra músicas do Mob Plus, do Cream, de bandas assim que fizeram a história nos anos 70. Porque a história se passa quando ele volta ao mundo, em 1972. Legal? Eu assisti, recomendo, olha, para falar a verdade, eu assisti esse filme aqui quatro vezes, tá? Então, Sombras da Noite, é o mais recente filme do Johnny Depp. Um outro filme também que eu não poderia deixar de falar a respeito é esse aqui. Hiper, super lançamento. Chegou ontem na Gramofone. É a nova versão do Homem-Aranha. E esse filme aqui é muito legal, tem muita ação. O Homem-Aranha, claro, sempre combatendo o crime, né? Um filme repleto de emoções. Puxa vida, inclusive eu estou levando ele agora para assistir em casa. Então, essas são algumas indicações que eu dou a vocês aí de casa, lançamentos que você encontra também em DVD. Não só em DVD, mas em Blu-ray também. Um outro filme aqui que eu quero falar a respeito é esse aqui, Prometeus. Mas o que eu vou falar a respeito? Não assista Prometeus. Esse filme aqui não está com nada. Isso aqui é a minha indicação pessoal, tá? Eu peguei esse filme, levei para a minha casa, assisti, não gostei, não passei dos 30 minutos. Por quê? Porque eu particularmente não aprecio esses diretores que apelam para gosmas nojentas para atraírem o público, ou querer fazer medinho de quem está em casa assistindo, entendeu? Porque o negócio é o seguinte, esse lance aí de você jogar o áudio no surround para assustar quem está ali no meio assistindo o filme, cara, isso é legal em determinados momentos. Mas o visual não me agradou, a história não me agradou. É um filme assim que eu aconselho vocês a não assistirem, legal? Prometeus, não assista. Mas se você quiser assistir, legal, está aqui para loucar, tanto em DVD e Blu-ray, falou? E agora mais uma indicação que eu realmente recomendo, é esse daqui. Chegou esses dias, já assisti, é Battleship. Você encontra ele na versão DVD, que está aqui na minha mão, e também em Blu-ray. E ele é um filme que se passa em uma batalha naval, lá nos mares, e os efeitos especiais são muito caprichados. Então, Battleship é lançamento, eu recomendo que vocês assistam, para que vocês sintam-se legais, cara, aí em casa, entendeu? Esse filme é muito bom. Bom, é o seguinte, agora eu quero convidar vocês a entrarem aqui dentro de uma sessão aqui na Gramofone, onde você encontra vários filmes de diversos gêneros a um preço muito legal, a partir de R$ 5,00. Paulinho, por favor, o Paulinho voltou a gravar comigo, hein? Paulinho, vem comigo aí, chega aí. Olha só, existe uma grande variedade aqui de filmes novos, filmes que estão a partir de R$ 5,00, de R$ 5,00 a R$ 15,00. Então, você encontra aqui vários filmes interessantes para você que gosta de colecionar. São filmes novos, de qualidade, claro, eles são assistidos antes de serem colocados à venda. E outro detalhe também, outro detalhe é o seguinte, que você pode colecionar esses filmes, por questão de todos os gêneros, ok? Então, essa semana eu gravei uma vez mais aqui na Gramofone Videolocadora, convido vocês a virem até a loja, ok? Não se esqueça, a Gramofone é a maior e a mais completa videolocadora de Franca de toda a região. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho